Depois de nove anos, a Stock Car volta a correr em um circuito de rua. E esse desafio chega em grande estilo, com uma prova inédita em Belo Horizonte. Com vocês, o BH Stock Festival, aqui, diretamente do Mineirão. É um desafio enorme, onde mais de um ano que a gente está falando dessa corrida, praticamente numa esteira paralela ao dia-a-dia da Vicar, porque quando você faz uma corrida num autódromo, você já chega com a pista pronta, com a zebra pronta, com toda a área de escape, os acessos, a parte de banheiro, enfim. Você já tem os facilities todos prontos. Quando você vem, por mais que a gente esteja usando bastante coisa aqui do Mineirão, que nos ajudou muito, mas você precisa construir a pista. E aí passa por processo de homologação, de projeto, de produzir os materiais todos, ou transportar os materiais todos. Então é um desafio, não dá para fazer várias dessas por temporada, porque senão a gente pira. Quais são os desafios de trazer uma categoria do tamanho da Estocar para um circuito inédito, construir um circuito do zero? Eu teria que escrever um livro para contar toda a história, né? Desde quando eu sentei com o Lincoln lá em São Paulo um dia, num bate-papo junto com os nossos filhos, que são amigos, e aventamos essa possibilidade, né? Depois disso eu estive aqui com o Luiz Ernesto, da CBA, ele olhou, olhou, acho que dá. E nós temos um critério aqui, que é o critério histórico, né? O Mineirão já foi palco de grandes corridas nos anos 70, chegou a receber mais de 100 mil pessoas aqui, né? Que eram separadas por corda de bacalhau naquela época, né? Mas o desafio é muito grande, né? Nós trouxemos para cá todo o mobiliário urbano da Fórmula E, né? Que nós alugamos de São Paulo. Foram 200 carretas, nós tínhamos que fazer uma logística de tal forma que elas já descarregassem, e aí 30 minutos depois já chegava uma outra carreta, ou seja, teve que ter todo um planejamento logístico muito grande. A gente sabe que fazer uma corrida de rua, você de uma certa forma provoca algumas dores do ponto de vista de trânsito durante um tempo, por isso até que a gente escolheu fazer durante um feriado, para proporcionar menos incômodo para o pessoal, mas com certeza a BH ganha muito mais com a passagem da Estocar por aqui uma vez por ano. Nós temos ingressos comprados em 25 estados do Brasil, e também muitos shows musicais, muita diversão, kart, autorama, roda gigante, simuladores, etc. Verdadeiro festival, né? A nossa expectativa é de receber aí entre 55 a 60 mil pessoas, uns quatro dias, e o desafio foi então de montar um circuito, né? Com todas as regras e imposições que não são fáceis de serem atendidas, dentro de uma área urbana, né? Então a adaptação disso aí é bem complexa, muito mais do que num autódromo, e além disso, esse fator que ainda torna toda a coisa mais complexa, que é fazer o restante do festival com uma série de outros entretenimentos. Acho que todo mundo ganha, né? Primeiro assim, os patrocinadores, a gente desbloqueou minas, né? Então, a terceira maior economia do Brasil, sem dúvida nenhuma, eles têm grandes negócios aqui, e gostariam muito de utilizar a plataforma de relacionamento que a Estocar proporciona, que o automobilismo proporciona, para fazer negócios e para ter esse ponto de contato com o pessoal da região. Então, isso foi primeiro muito bem aceito pelos nossos parceiros, os nossos patrocinadores. Os pilotos, sem dúvida nenhuma, tudo que você traz para eles de novidade, né? E de esportividade, sem dúvida, também é uma coisa que coloca eles de uma forma muito positiva para a gente. E o Estado e a cidade se beneficiam muito, né? Porque, além da gente transmitir a corrida esse final de semana para mais de 170 países ao vivo em várias línguas, né? Então, vamos levar Belo Horizonte para o mundo. Eu acho que tem também a parte toda econômica. Então, a estimativa é de que ingresse em Belo Horizonte, na região metropolitana, e eu digo região metropolitana porque, por exemplo, a empresa responsável por trazer as carretas, é daqui, de uma cidade do lado, que é Betim. E, não vou aqui revelar números, mas o valor é bastante elevado. Quem recolheu o ISS, ou seja, quem ganhou com isso, foi o município de Betim, que é onde essa empresa está sediada. Então, algumas cidades no entorno aqui, com outras empresas que ali são sediadas, também recebem recursos interessantes por conta desse evento. Então, a região metropolitana, como um todo, deve receber aí, deve ter uma injeção de mais ou menos 200 a 300 milhões de reais. A prefeitura deve arrecadar algo em torno aí de 25 milhões de reais. A gente não pode esquecer que o ISS não é só sobre em cima dos ingressos que estão sendo vendidos, e sobre alimentos e bebidas, ou seja, daquilo que está aqui dentro do ambiente da Stock Car. Nós temos hoje um setor hoteleiro extremamente aquecido, vários restaurantes aí faturando muito também, táxis, veículos por aplicativo, enfim, é uma infinidade de ambulantes que estão aí no entorno também, enfim. Nós geramos alguma coisa em torno de 4 mil empregos indiretos. Só na parte de alimentos e bebidas, nós contratamos 1.800 pessoas. Então, assim, são números faraônicos que trazem recursos para a nossa cidade, né? Movimenta não só a cidade, mas toda essa região metropolitana, e não só no período da Stock Car. Porque na hora que você mostra a cidade, uma pessoa que está em outra cidade que nunca veio aqui, em outro lugar do mundo, que não conhece o Brasil, vai olhar e fala, poxa, aquela cidade ali tão bonita, tão bacana, eu quero ir lá conhecer. E é lógico que aqueles que não vieram aqui para a Stock Car esse ano, vão olhar, vão ver que festa nós vamos fazer bonita, e vão querer vir no ano que vem, com certeza. BH Stock Festival, Stock Car, juntos por 5 anos, uma parceria de sucesso, né? Não, sem dúvida, uma parceria de sucesso. Parabéns para o Júnior e para o Sérgio, sete câmaras, porque eles realmente enfrentaram esse desafio para fazer essa corrida acontecer. E eu estou muito feliz e espero que dê tudo certo durante o final de semana.